Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 27 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Virgem, hoje um dia de introspecção e profundo crescimento pessoal se desenrola diante de você. O cosmos alinha suas energias para lembrá-lo da importância de abraçar sua jornada em direção à autodescoberta e à realização de suas paixões e propósitos mais verdadeiros. É um momento crucial para capitalizar a sua curiosidade e entusiasmo inatos, permitindo que essas qualidades o guiem em direção a experiências que enriquecem a sua alma e expandem a sua compreensão do mundo. A leitura de hoje destaca a importância de permanecer aberto e receptivo. A tendência de se esforçar para controlar cada detalhe de sua vida ou de se preocupar excessivamente com o futuro pode prejudicar sua capacidade de receber as bênçãos e lições que o universo reserva para você. Em vez disso, ao cultivar uma atitude de expectativa positiva e confiança no fluxo da vida, você navegará no seu dia com maior facilidade e graça. Este momento também convida você a valorizar a beleza daquilo que já possui e a encontrar alegria no processo de construção e crescimento. Quer o seu foco atual esteja nos relacionamentos pessoais, na carreira ou na exploração de novos hobbies, encontre o contentamento no agora, sabendo que cada passo, por menor que seja, o aproxima da realização dos seus sonhos mais profundos. Além disso, a mensagem de hoje incentiva você a abraçar a mudança e a ver cada momento de estagnação ou desafio como uma oportunidade para injetar nova energia e perspectiva em sua vida. O universo incentiva você a continuar em movimento, a buscar constantemente o que vem a seguir e a permitir que sua evolução espiritual se desenvolva de forma natural e dinâmica. No centro da leitura do seu horóscopo de hoje, virgem, está a exortação para viver a partir de um lugar de alegria e seguir o que o faz sentir-se vivo e conectado à sua essência. Lembre-se de que, ao permanecer fiel a si mesmo e buscar o que realmente o inspira, você naturalmente atrai tudo o que deseja e precisa. A vida é uma jornada de descoberta contínua e hoje você é carinhosamente lembrado de aproveitar cada passo, confiando que está exatamente onde precisa estar. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A deusa da lua e o chifre da abundância falam diretamente com você sobre a manifestação e a abundância que estão entrando em sua vida. Essas cartas sugerem que algo que você esperava ou trabalhava está prestes a se tornar realidade. A lua cheia atua como um catalisador para a manifestação dos seus desejos, principalmente daqueles plantados há muito tempo. É um período de colher o que semeou, com foco especial na abundância financeira e material. O número 7 se destaca como um número importante nesse processo, simbolizando a reflexão, o crescimento espiritual e a compreensão dos ciclos da vida. O curador de todos os tempos convida você para uma cura profunda e limpeza energética, marcando o início de uma importante renovação nas energias ao seu redor. Este é o momento para abrir portas fechadas e deixar para trás momentos de carência e dificuldade, abraçando um período de proteção e acompanhamento espiritual. A carta 3 de ouros destaca a importância do trabalho em equipe e da colaboração. Pode ser um projeto que finalmente se concretize, trazendo consigo sucesso e reconhecimento. Esta carta também destaca o valor do esforço coletivo e como o apoio mútuo pode levar a resultados impressionantes. O mundo e o louco juntos sugerem o fechamento do ciclo e o início de uma nova etapa repleta de oportunidades e aventuras. O mundo garante o sucesso e o feliz culminar de um capítulo significativo, enquanto o louco convida você a abraçar o novo com entusiasmo e confiança, simbolizando um salto de fé para o desconhecido. A presença dos 6 de ouros indica equilíbrio financeiro e justiça, possivelmente envolvendo recebimento ou distribuição de recursos de forma equitativa. Generosidade e reciprocidade são temas centrais aqui, lembrando a importância de manter um equilíbrio entre dar e receber. A carta da morte, longe de ser um presságio negativo, simboliza transformações profundas e necessárias. Neste contexto, indica o fim de uma era de carência financeira, abrindo caminho para uma nova realidade de prosperidade e abundância. Esta leitura convida você a confiar no processo, abraçar a transformação e estar aberto às novas oportunidades que ainda estão por vir. A mensagem geral é clara, você está prestes a entrar em uma fase da sua vida marcada pela realização pessoal, pelo sucesso e por um renovado senso de propósito. Lembre-se de manter a fé em suas habilidades e no apoio do universo à medida que avança nesta fase emocionante de sua vida. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte A energia astral de hoje sugere um foco renovado em suas finanças pessoais, virgem. É um bom momento para avaliar como a sua atitude em relação ao dinheiro e a segurança material influencia a sua capacidade de atrair abundância. Manter uma perspectiva de gratidão pelo que você já tem e se abrir para receber mais, sem se apegar a resultados específicos, pode ser fundamental para melhorar seu fluxo financeiro. Considere como seu desejo de controlar pode estar limitando o seu potencial de receber. Ao adotar uma postura mais receptiva e de confiança, você se alinha com a energia da prosperidade. O universo convida você a considerar novas maneiras de gerenciar seus recursos que não sejam apenas práticas, mas que também ressoem em seu espírito. A inovação e a criatividade nas suas finanças podem desbloquear novas fontes de rendimento ou revelar oportunidades de investimento que tinha ignorado. Hoje, sua sorte pode estar ligada à sua disposição de deixar ir e confiar. As oportunidades para aumentar a sua riqueza podem surgir de formas inesperadas, possivelmente através de ligações ou ideias que inicialmente parecem tangenciais aos seus principais interesses financeiros. Preste atenção aos sinais e siga a sua intuição, pois ela pode orientá-lo para decisões financeiras auspiciosas. A energia do dia também enfatiza a importância da paciência e do tempo. Riqueza e abundância são construídas por meio de etapas consistentes e ponderadas, e não de soluções rápidas. Confie que você está no caminho certo e que os seus esforços atuais estabelecerão as bases para a segurança e a prosperidade futuras. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 27 de março são No reino do amor, virgem, hoje você se lembra da importância de encontrar alegria no processo de construção e aprofundamento de seus relacionamentos. Esteja você solteiro ou em um relacionamento, o universo incentiva a abordar suas interações mais amorosas com um senso de aventura e descoberta. Ao fazer isso, você não apenas enriquecerá suas conexões existentes, mas também atrará pessoas que ressoam com sua vibração alegre e aberta. Para os virginianos nos relacionamentos, este é um momento auspicioso para injetar nova energia e entusiasmo em seu vínculo. Considere novas atividades ou formas de comunicação que possam revitalizar sua conexão. A rotina pode ser confortável, mas o crescimento conjunto resulta da exploração conjunta de novos territórios, tanto metafórica como literalmente. Os solteiros, por outro lado, podem descobrir que, ao concentrarem-se no seu crescimento pessoal e seguirem as suas paixões, naturalmente encontram potenciais interesses amorosos. Sua energia alegre e compromisso com o autodesenvolvimento são irresistivelmente atraentes. Lembre-se, o relacionamento mais importante é aquele que você tem consigo mesmo. Ao nutrir esse relacionamento, você dá o tom para todos os outros. Além disso, hoje é um dia para refletir sobre como medo e ansiedade podem estar atrapalhando a sua vida amorosa. Existem medos que impedem você de se abrir completamente? Reconhecer e enfrentar esses medos pode abrir a porta para um nível mais profundo de conexão e compreensão em seus relacionamentos. No trabalho Na sua vida profissional, virgem, o dia traz uma mensagem de evolução e crescimento contínuo. Este é um excelente momento para refletir sobre sua trajetória profissional e considerar quais mudanças podem beneficiá-lo. Se você está se sentindo estagnado ou insatisfeito, considere isso um chamado para explorar novas oportunidades ou reinventar sua abordagem atual. A energia do dia favorece a inovação e a criatividade, por isso não tenha medo de experimentar ou ter ideias inusitadas. Colaborar e conectar-se com outras pessoas no trabalho pode fornecer informações valiosas e abrir portas para oportunidades inesperadas. Mantenha uma atitude aberta e receptiva em relação a conselhos e feedback e considere como as sinergias com colegas podem melhorar os seus projetos e aspirações profissionais. Às vezes, basta uma mudança de perspectiva para desbloquear um novo nível de sucesso e satisfação em sua carreira. Este também é um momento para lembrar a importância da paixão e do propósito em seu trabalho. Se você se afastou daquilo que realmente o motiva, reserve um tempo hoje para se reconectar com as razões originais para escolher esse caminho. Encontrar significado e alegria naquilo que você faz não apenas melhora seu desempenho, mas também aumenta seu bem-estar geral. Por fim, considere maneiras de melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A dedicação à carreira é admirável, mas a verdadeira realização vem de uma abordagem equilibrada que também valoriza os relacionamentos, os hobbies e o autocuidado. Ao encontrar harmonia entre essas áreas da sua vida, você cria uma base sólida para o sucesso e a felicidade duradouros. Saúde Em termos de saúde, virgem, a energia de hoje convida-o a concentrar-se no bem-estar holístico, considerando tanto a sua saúde física como o seu bem-estar emocional e espiritual. É um lembrete de que cuidar de si não se limita apenas ao físico, a saúde mental e emocional desempenham um papel crucial no seu estado geral de bem-estar. Incorpore práticas que alimentem sua mente e espírito, como meditação, yoga ou até mesmo hobbies que o encham de alegria e satisfação. Este também é um bom momento para avaliar seus hábitos alimentares e de exercícios. A alimentação consciente e a atividade física regular não apenas beneficiam o corpo, mas também melhoram a clareza mental e emocional. Experimente novos alimentos nutritivos ou rotinas de exercícios que o desafiem e excitem, lembrando que a variedade é a chave para manter a motivação. O autocuidado é especialmente importante hoje. Priorize atividades que relaxem e rejuvenesçam, como um banho quente, ler um bom livro ou passar um tempo na natureza. Ao permitir-se descansar e recarregar as energias, você aumenta sua resistência à tensão e ao estresse. Finalmente, saúde também envolve conexão e apoio. Não subestime o poder de uma conversa significativa com um amigo ou ente querido. Essas conexões não apenas proporcionam conforto, mas também podem ser uma fonte de perspectiva e cura. Abra seu coração e compartilhe suas experiências. Na vulnerabilidade, muitas vezes encontramos a nossa maior força. Família e amigos. A constelação atual lembra a importância das ligações familiares e como elas influenciam o seu sentimento de segurança e pertencimento. Hoje é um dia ideal para fortalecer esses laços, seja através de uma conversa sincera, da partilha de uma refeição ou simplesmente de passar bons momentos na companhia dos seus entes queridos. Estas ações simples mas significativas podem aprofundar relacionamentos e promover um ambiente de apoio mútuo. É também um momento de reconhecer e agradecer as contribuições de cada membro da família. Cada pessoa tem algo único para contribuir e, ao celebrar essas diferenças, a estrutura da unidade familiar é enriquecida. Pense em maneiras de demonstrar apreço por seus entes queridos, reconhecendo tanto seus esforços quanto suas qualidades únicas. Para quem enfrenta desafios na dinâmica familiar, este dia oferece uma oportunidade de reflexão e resolução. Abordar os conflitos com empatia e vontade de ouvir pode abrir caminho para a reconciliação. Lembre-se de que o perdão e a compreensão são essenciais para curar e fortalecer relacionamentos. Finalmente, hoje é um lembrete de que a família não se limita aos laços de sangue. Os relacionamentos que escolhemos, como amizades profundas e comunidades de apoio, também fazem parte deste círculo íntimo. Valorize e alimente essas conexões, pois elas desempenham um papel essencial em sua jornada para o crescimento e a felicidade. Compatibilidade Para a Virgem, o alinhamento planetário de hoje favorece conexões com touro e capricórnio, signos de terra que compartilham o seu apreço pela estabilidade, dedicação e trabalho duro. Esses relacionamentos podem ser um terreno fértil para o crescimento pessoal e profissional, oferecendo uma base sólida para construir projetos e sonhos compartilhados. No entanto, a energia do dia também sugere uma abertura à influência equilibradora de peixes. Este signo de água pode lhe ensinar a importância da empatia, da intuição e da flexibilidade, qualidades que complementam sua natureza prática e detalhista. Interagir com peixes pode abrir você para novas perspectivas, suavizando sua tendência ao perfeccionismo e à análise exagerada. Nas relações amorosas, a compatibilidade com escorpião pode ser particularmente intensa hoje. Escorpião, um signo de água conhecido por sua profundidade emocional e paixão, pode atraí-lo para explorações mais profundas de amor e intimidade, desafiando-o a se abrir para níveis de conexão mais vulneráveis e transformadores. Nas amizades e colaborações, busque a harmonia com gêmeos. Apesar de ser o seu oposto no zodíaco, gêmeos pode trazer leveza, diversão e novas ideias para sua vida, equilibrando sua abordagem mais metódica e prática. Juntos, vocês poderão encontrar um equilíbrio entre reflexão e ação, enriquecendo mutuamente suas experiências. Sua cor dá sorte hoje. A cor do dia para a virgem é o verde. Evocando a natureza, a renovação e o crescimento, esta cor ressoa profundamente no seu processo de evolução e expansão pessoal. Green incentiva você a se abrir para novas experiências e abraçar a mudança com confiança e esperança. Considere incorporar essa cor em suas roupas ou ambiente para se lembrar da importância de crescer, renovar-se e manter uma conexão com seu ambiente natural e emocional. A frase do dia. A mudança é o processo pelo qual o futuro invade as nossas vidas e é importante olhar diretamente nos olhos e compreender a sua natureza. Esta frase capta a essência do seu horóscopo hoje, virgem. Enfrentar as mudanças com coragem e otimismo, buscando sempre o crescimento e evolução, é o seu caminho para uma vida plena e satisfatória. Aceite a mudança como um convite para expandir seus horizontes e descobrir novas dimensões de você mesmo e do mundo ao seu redor. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!